Boa noite gente que tá me assistindo agora tudo bem que vocês eu sou de acção do canal de ex-san eu tô aqui para explicar uma coisa é muita gente tá me perguntando se meu canal tinha parado se você tinha parado no meu canal eu quero dizer que não não parei com meu canal porque eu parei de fazer vídeo porque porque meu celular inventou de mergulhar no vaso que está aqui esse maldito vaso que está aqui ele resolveu escorregar e caí dentro do vaso então você vai dar quebrado então eu não podia gravar e nem editar os vídeos e mesmo que eu gravasse de outro celular não tinha como editar que eu não tenho computador então eu queria dizer isso mesmo para avisar que vai continuar tendo vídeo normal tanto faz é não é tanto faz quer dizer mas eu só quero dizer isso dizer que só lá tava quebrado tô com certeza eu vou voltar para os vídeos e ficar tudo beleza bonitinho do local é então eu quero também explicar também uma coisa que minha eu tô com o vídeo vai sair um pouco escuro porque minha meu meu kit de iluminação que eu fiz é sumiu aí não tinha como iluminar muito então a gravação fica um pouco escura então você me desculpa aí mas a próxima eu conserto isso então sem mais longa fique um vídeo aí que vai ser muito legal e eu cantando em se quer ver o e aí pessoal que está assistindo esse vídeo tudo bom com vocês eu sou jackson do canal youtube jackson se você está assistindo esse vídeo no facebook deixe seu curtir aqui no facebook se você está assistindo esse vídeo no youtube deixe seu like no youtube compartilhe para todo mundo e comente aqui embaixo e não deixe de se inscrever em vamos lá agora eu vou abrir essa série que é cantando alguma coisa vou botar assim cantando alguma coisa e hoje para abrir esse quadro no meu canal eu vou botar eu vou cantar hoje a música de mc que é vinho grave bater então sem mais delongas eu vou cantar agora deixa o like vamos lá soltar o som e aí é um novo hit Do verão A Geraltut Ela joga o bumbum Pro alto, não dá pra existir Nem tenta apagar De santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Que ela empina Mostrando o seu nome Eu vou de combo, de jack, chirox Oh, oh Para as novinhas Dançando em cima do som Oh, oh, oh Eu vou andar Grave e bater E quero ver Como mexer Eu vou andar Grave e bater E quero ver Como mexer É, 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 é Deixa o like Deixa o like Nos comentários É o novo hit do verão Pra Geraltut Ela joga o bumbum Pro alto, não dá pra existir Nem tenta apagar De santinha Que o clima tá bom Vai, desce, sobe Que ela empina Mostrando o seu nome Eu vou de combo, de jack, chirox Oh, oh, oh Oh, oh Para as novinhas Dançando em cima do som Oh, 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 oh Eu vou mandar Grave e bater E quero ver Como mexer É, 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 é Oi 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 Curte Comentar Compartilhar E se inscrever Au Saiu mediados isso aí, não Oi E se inscrever E se inscrever